...iniciarem o aquecimento. E as mudanças do Gelinho, Gustavo? Será que vão surtir efeito? Acho que podem surtir efeito, sim. É importante ver que o Wesley está... ...uma excelente fase logo que chegou, que conseguiu entrar em forma, mas nos últimos jogos acabou perdendo espaço. Vamos ver. Vamos ver como ele vai se comportar, como ele vai conseguir fazer o Vitória chegar ainda mais perto do gol. Lançamento do Felipe Gedóis para Selma Ramon. Fica de frente agora para a defesa adversária. Wesley demora, Felipe Gedóis passou, recebeu. Boa trama do Vitória, Lucas Cândido para o Thiago Carleto. Podia até experimentar, preferiu cruzamento. Se joga na bola Vitor Ramos. Seguir na jogada. Tira Vitor Ramos. Felipe Gedóis, ajeita. Perna esquerda, batida. Defesa do Edson Mardem. Ainda perdeu uma bola boba. Ela chega no Felipe Gedóis. Veio a marcação do Lucas Siqueira. Foi difícil ele recuadar. Alisson Farias. Já rouba a bola do Vitória. Felipe Gedóis. Olha a recuada ali. O aperto para o batim. O jogador do CRB pelo alto. Olha o impedimento. O impedimento. O Belóis ali voltou para o campo. Wesley. Atira de longe. Ela pega... Léo Gomes. Para Felipe Gedóis. Veio o passe rasteiro. Franciamo Ramon encosta com... Sportingbet.tv. Seu lance, sua chance. Faz um Sportingbet aí. Pagou. Vai mudar o CRB. Número 16. Lucas já está na beira do gramado. Já já o conferir o que sai. Ponta grossa. Nessa super terça de Série B aqui no Canal Campeão. Tragantino. Cada jogo uma festa. Acesso garantido. A Série A. Lucas Cândido. Para Felipe Gedóis. Toca atrás com Ramon. Mano a mano com Daniel Borges. Heron. Se viu pressionado. Recuou. Para Thiago Carleto. Para Felipe Gedóis. Deu o ponto. Abertura na direita. Para o Van. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Gedóis. Fechava com ele também. Wellington. A bola passou. E ficou limpa. Léo Gomes. Wesley com o Van. Combina a jogada. Van olhou. Fez o cruzamento. É muito forte. Thiago Carleto. Para o meio. Para Heron. Anselmo Ramon. Para Felipe Gedóis. Felipe Gedóis. Tá. Na rede. Gol. E... É do Vitória. O pancadaço do Felipe Gedóis. Um torpedo. Um foguete para o gol do Edson Marden. Essa daí. Passa para o William Barr, viu? Léo Ceará vai conduzindo. Alisson Farias para o Léo Ceará. Tá valendo! A bolinha apareceu na tela. Os gols vão saindo. Aqui e em outros estádios também. Segundo gol do Curitiba lá no Beto Freitas. 2 a 0. Curitiba em cima do Brasil. Curitiba mais um que vai. Ratificando aí a condição de... De time brigando nas últimas rodolgo. 2 a 1. Lá vem o time alagoano. Bola metida para o Igor. O Igor Cari... Igor Cariúz. O chute rasteiro. Se fecha toda a defesa do Vitória. Carleto. Anselmo Ramon. Merecedor aí do cartão amarelo. Começa o trabalho Vitória. Felipe G2. Na área do CRB. Autorizado. Felipe G2. Vem bola com curva subida. O desvio. Foi o Léo, né? Léo Gomes. G2 na bola. Essa daí passou por todo mundo. E foi ganhar a linha de mãe da criação. É Felipe G2 que marcou um senhor gol aqui no Barradão. Gol daqueles de... De mostrar para os netos. Lucas... Fundamentais para o Vitória buscar virar. E agora com o homem a mais. Vitor Ramos expulso. Wellington protege e manda para fora. Não corre mais riscos de queda. Para subir. Está muito difícil. Está muito complicado. Wesley. Lucas Cândido. Do Vitória. Do campeonato. Já o CRB. Tem a Ponte Preta em casa. O Figueirense em casa. E o último jogo é contra o Bragantino. Sabe, né? Léo Gomes. Felipe G2. Se aproxima o Vitória. Wesley. Centro gol. Os dois a dois. Vitória em CRB. Felipe G2. Cobrança fechada. Sobe muito ali a zaga do CRB. De novo G2. Coloca no tumulto. A cabeçada. Aí pega de primeira. Wesley. Vai para fora. Como caicendo. São os artilheiros do time na Série B. Com seis golpes. Detalhes do Vitória. Com Daniela Leone. Do lado. Do time alagoano. Tiago Reis. Ligado ali nas coisas. A final que vem fazendo de Série B, Tiago. Eu acho que o Heron é o jogador a ser trabalhado para 2020. Um jogador que pode ser muito útil. Não só dentro de campo. Como também até pensando. Foi a parada ali pelo Ramon. Lucas Cândido. G2. Heron. Tentava ali a metida de bola para o Vitória. Tenta valer o mando de campo. Só vai voltar a campo para o último jogo dessa Série B contra o Curitiba. Vai para duas partidas fora de casa contra o... Fincar bandeira na Série B em 2020. Abre, 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 abre. G2. Por elevação para o Jorge Caicedo. A deixadinha de... G2. 43,5. Está tudo igual 2x2. Num bom jogo de futebol aqui em Salvador. Londrina. Cinco minutos de acréscimo. Obrigado, Tiago Reis. Vamos até 50. Assim como todo o Brasil. De Vitória em CRB. Tudo igual 2x2 aqui em Salvador. Tiago Carleto. Manda para a área. Sai de soco. Do ataque no CRB. Que ainda acredita. Agora tem 10 para cada lado. A bola vem. Felipe G2. Escora de cabeça. Aposta corrida ao Ezra. Tiago Carleto. O uruguaio caiu definitivamente no gosto do torcedor do Vitória. Martim Rodrigues. Wesley. Manda para a entrada da área. Rebate Everton Páscoa. De novo Wesley. Vai insistir o Vitória. 2x2. Finalzinho de partida. E aí O uruguaio caiu definitivamente no gosto do tornor do C2. O uruguaia caiu definitivamente no gosto do C2. O colega caiu no canto do C2. O colo do C2. O o o do c é o o o o-o-o-o. Basta irá 31. . Obrigado.